Olá meus amantes e manas, beleza? E hoje basicamente nós vamos jogar um Straoss aí no bioma de neve, eu acho que é bioma mesmo que fala, se não for me perdoa aí, que eu tô meio desatualizado um pouco aí do mini, mas é bioma mesmo, eu tenho certeza que é bioma. Basicamente esse Straoss, vocês podem perceber basicamente o que vai acontecer nesse Straoss, vocês que jogam Straoss e que jogam no bioma de neve, bioma, bioma, sei lá, idioma, sei lá como é que fala, basicamente vocês que jogam num negócio de neve, eu tenho tipo um negócio aí que vai ajudar vocês muito, eu não vou falar o que é, se não vocês já vão perceber de cara, mas tipo mano, isso vai ajudar muito a vocês, tipo, vai ajudar, é perigoso vocês serem até o cara melhor da partida, Só por causa disso, véi, só por causa disso você vai fazer no jogo e tal, pelo jeito tem um escrito aqui, eu acho, não sei meu, o Shite tá desabilitado, porque sempre que eu gravo eu desabilito assim, porque eu não gosto de ficar vendo negócio babazira dos outros, né? Então basicamente nós voltarmos na partida aí, nós voltamos aí. Voltamos aqui, então basicamente vamos, aí ó, que interessa, véi, basicamente é uma dica aí que eu vou dar pra vocês, que como ser o cara mais mito no bioma de neve, véi, mas tipo, o bioma de neve, antes de você vir falar bosta, eu já aviso, mano, o bioma de neve tem que ter madeira e tem que ter neve, aí vocês vão perceber, já percebeu a dica aí, né, véi, quem não percebeu ainda vai perceber agora. Tem que ter madeira, por quê? Porque nós vai precisar da madeira pra fazer uma área de trabalho, um baú de trabalho, não sei como é que fala, não é área de trabalho não, que eu tô ligado, vocês me perdoem, mas não é área de trabalho não, é um baú de trabalho eu acho, deixa eu ver, nós vai ver agora o nome, deixa eu ver, é bancária de trabalho, nem é baú. E nós vai fazer gavetos. Feito isso, o que que nós vai fazer agora? Basicamente nós vai jogar aqui, vai pegar isso daqui, vai jogar dois, feito dois, nós vem e coloca dois assim, foi até três, vamos tirar um aqui, vamos deixar só dois. Aí, feito isso, basicamente o que é agora? Aí, percebeu a minha dica? A minha dica é a bolinha de neve, moleque, por que bolinha de neve? Basicamente, esse servidor aqui que eu tô jogando, o baú dele não vem nada de bolinha de neve, não vem nenhum ovo, não vem nenhuma festa, não vem nada apeta, ligado? E a bolinha de neve vai servir pra quê, mano? Vai ser muito top a bolinha de neve aqui, mano. Não é todo mundo que usa essa dica aqui não, então eu aconselho vocês a usar, porque, mano, é muito GG você matar os caras na bolinha de neve, os caras vai ficar revoltos da vida, vai ficar, vai ficar puto da vida, né, aliás. Então, basicamente, vamos fazer o quê? Vamos colocar isso assim, e vamos mudar isso pra cá, comida, e o que que nós vai fazer agora? Nós vai pegar, vamos mudar aqui, certo? Pelo jeito, aquele cara tá boiado, e aquele dali tá boiado também. É, sei lá, vamos roxar a ilha dele então, certo? Vamos fazer um polo aqui, GG. Mas tem que ficar atento também, porque tem alguns caras que é esperto, ó lá, igual esse dali, ele fez bolinha de neve. Ele é muito esperto, ó, tem um cara roxando a ilha de lá, eu não vou deixar e tal. Vamos matar, não foi. É, não foi. E ele, ele pegou festa, eu não sei da onde, mano. Da onde esse cara pegou festa, mano? Da onde? Só me fala da onde, que eu não tô ligado. Basicamente, ele tá meio ocupado ali com o outro. Então, vamos fazer um negócio aqui pra nós invadir a ilha daqui, certo? Feito aqui, basicamente, ele vai tentar pular aqui, vamos derrubar, vamos derrubar, derrubamos. E aquele corno ali que tá me dando fechada, mano. Agora que eu percebi que foi ele. Então, se é ele que tá me dando fechada, o que que nós vai fazer? Nós vai ser muito esperto aqui, rápido, rápido. Vamos subir assim e vamos passar pra ele editar de cá. É, fechou, né? Certo? Passamos pra ele editar de cá, aliás, né? Tem um cara lá em cima, ele vai tentar roxar pra minha ilha, sei lá. Se não for, vamos mudar, aliás, isso pra cá, isso pra cá. Ah, eu mudei o negócio tudo errado, mas vai assim, nos tempos antigos mesmo. E basicamente, ele vai tentar roxar minha ilha, que eu tô ligado, né? Então, o que que nós vai fazer? Nós temos que ficar atentos nesse cara aqui. Eu acho que ele tem bolinha de neve também. Aquele dali, ele tá tentando roxar minha ilha, certo? E pelo jeito, ele tá bugado pra caramba, mano. O cara é muito bugado, sei lá. Eu não sei se eu invento de derrubar ele. Porque ele tá bugado. Ele tá muito bugado mesmo. Então, vamos fazer isso daqui, assim, assim e assim. Vamos voltar aqui, né? Porque aquele cara ali. Olha, olha o outro aqui. Usou em depil, moleque. Em depil que o cara usou. Nossa, mano. Basicamente, vamos derrubar ele. Vamos derrubar ele. Vamos derrubar ele. Vamos derrubar, vamos derrubar, vamos derrubar, mano. Vamos derrubar. GG, moleque. Que isso, mano. Mitei aqui, mano. Eu mitei, mano. Mano, aquele cara era VIP, velho. VIP, mano. O cara é muito AP, mano. Eu derrubei ele ainda. Ele ficou puto comigo, mano. Não é possível. Ele tá puto na vida comigo, mano. Na bolinha de neve. E tipo, vocês viram, mano. Ele não tava nada usando. E, mano, eu vou ficar com fome, velho. Basicamente, eu tô com fome. E os caras já foram no meio. E eu não posso ficar com fome. Eu tenho que ver os baús aqui, mano. Eu tenho que ter a sorte de achar uma comida, mano. Eu tenho que pegar uma comida, mano. Senão, eu vou morrer de qualquer jeito. E, pelo jeito, eu levei dois kills, mano. E tem mais dois carinhas. E, pelo jeito, tem um que já foi pro meio. E tá lá em cima. Tem baú ali embaixo. A opção nossa aqui é ir pro meio, né? E vamos usar esses blocos aqui, ó. Aí. Acabou aqui. Nós vem e observa o jogo assim. Vê se tem cara lá. Eu acho que tem. Tem cara lá, né, mano? Certeza que tem, né? Então, basicamente, o que nós vai fazer? Nós tem que ficar atento aqui. E eu acho que eu vou fazer mais bolinha de neve, mano. Vocês percebeu aí, mano? Que, mano, bolinha de neve eu matei um cara muito apê, mano. E o cara, tipo, ele ia ganhar a partida. Aliás, mano. Eu acho que esse viado. Eu acho que esse viado, mano. Ele tava no meio. E ele pegou em depil lá do meio. E mandou. Então, deve que tinha um cara ali, mano. Eu acho que... Ah, só tem eu e uma menina, mano. É eu e uma menina agora, mano. Eu não posso perder. Eu não posso perder, né? Mas, é. Eu vou fazer de tudo pra mim ganhar, né, mano? Não garanto nada, não. Porque, basicamente, eu tô sem comida. E sem comida é muito apê você ficar sem comida, velho. É muito apê mesmo você ficar sem comida. Então, vamos ver. Espera. Deu um bug aqui. Voltou. Aí. Basicamente, vamos fazer isso. Aí. Vamos pegar comida. Nossa, maçã dourada, mano. Fechou aqui, velho. Fechou. Fecha. Mas, tipo, eu não vou querer fecha. Madeira. Aí. Eu achei. Achei a vítima ali. E pelo jeito eu achei a vítima. Ela tá ali. Certo? E como é que nós vai fazer pra roxar lá? Nós vem. Pega essa madeira aqui. Vou pegar a madeira. Aí. Pegamos a madeira. Antes de tudo nós fecha aqui. E sobe aqui. Faz um parkour. Nosso, mano. Pensei que eu ia cair, velho. Faz um parkour aqui. Sai correndo que nem doido. Sai correndo que nem doido. Aí. Conseguimos. Conseguimos chegar aqui. E pelo jeito tem bolinha de neve também. E eu acho que é menina. Deixa eu ver. Ana. É menina. Ela sabe usar a estratégia da bolinha de neve. Que nem eu, né? E pelo jeito tem mais bolinha de neve. Então pra isso não acontecer. Pra nós não morrer de bobeira, velho. O que que nós vai fazer? Nós vai ter que roxar assim, mano. É o único jeito, velho. Só que nós vai gastar bloco pra caraca, mano. Pra caraca mesmo, mano. Vai gastar muito bloco, mano. Sabe o que que é? Muito. Vão rápido. Vão rápido. Que ela não observou. Vão rápido. Aqui. Chegou aqui. Vamos fazer um parkour. Nossa, mano. Nossa, velho. Eu mitei aqui agora. Vamos comer essa maçã aqui. E basicamente o que que nós vai fazer? Vamos jogar aqui bolinha de neve. Pra derrubar. Feito isso. Nós vem. Dá um super pulo aqui. Dá um super pulo aqui. Nossa, me derrubou, mano. E eu morri. Faleci, né? Então, pelo jeito, pessoal. A menina matou eu de bobagem, né? Mas o vídeo vai ficando por aqui. A estratégia é essa daí da bolinha de neve. Se você for um cara muito bom, esperto aí, você consegue ganhar e tal. Mas o vídeo só foi esse mesmo. Espero que vocês gostou. Se gostou, deixa o like. Falou. E foi. E aí